Segunda finalização do Fortaleza aí com 4 minutos. Fortaleza começa... Falando pro Pedro, tentou girar pela minha esquerda. Em todo o Brasil na tela do Premier, você sabe o Premier tem a melhor oferta de jogos do Brasileirão. Foi de jogadas. Tenta vir o Corinthians com o Pedro, aí no tranco tomou dele. Mas a segunda bola é corintiana, Juliano, outra vez Pedro. Fugiu, Zé Werdeson tira, tira a mão, ela volta pro Pedro. Dá um tapa na esquerda. Tira por baixo, afasta bem por ali o Matheus Bidu. Aperta, Pedro recebe ali do Matheus Bidu. Só que fica meio isolado pra tentar iniciar um contra-ataque. Vem a bola na grande área na primeira tarafa, tentou desvio, Caetano, ela sobra, bate o Moscardo, ela desvia na trave, Pedro! Ela fica viva, o Moscardo bate, ela toca no travessão, e aí o Pedro embaixo do gol, não precisa nem pular. Um para o Corinthians, Sérgio Xavier, filho. Um gol é um presente, né? Um gol... O jogueiro corintiano avança com a bola. Pedro, aí o ator vai dar uma solada do Pedro. Um foguete no Pochettino, explodindo no travessão do Cássio. Agora o contra-ataque corintiano, Yuri Alberto. Miolo da zaga do Corinthians. Pedro, papá na direção do Yuri. Papá foi desarmado por baixo, na bola, na boa, pelo Juan Oliveira. Contra-ataque corintiano, Pedro. O time de ficar em silêncio durante a partida. Inclusive, o Lucero não dá entrevistas depois do... Hoje o Fortaleza tinha a expectativa da volta do Caleb, tá recuperado de uma lesão no joelho. São do Eduardo Moreno e do Conrado Santana. O reizinho era o personagem... O lugar pra alguém, né? Porque eu acho que aqui ele tá destoando mais no meio... De mais qualidade também, quer dizer, em tese, o Corinthians pra frente. Fortaleza, inclusive no final de julho, ele renovou seu contrato com o Leão até dezembro de 2025. Tenta escapar o Pedro, foge bem pela direita. Rola pro Pedro. Matheus Araújo. Pedro tenta costurar ali pelo meio. Yuri Alberto fica com a sobra, mas tem falta no meio do caminho. O Tite foi... O Léo Maná tá com um gelo aqui no tornozelo direito e uma hora ele tirou o gelo. A semana inteira, fiquei esperando. Pra se ver Corinthians, pra se ver jogando. Quando a gente ama, não é desforço. Pra se ver jogar, se ver jogar, se ver jogar. Não é desforço.